Faltou aquela vontade a mais, é o que o Mbappé tá dizendo após o empate contra o Real Madrid, onde Gabigarra bateu nada mais nada menos que 6 faltas, mano. 6 cobranças de falta. Estamos aí nas quartas de final da Copa do Rei e vamos pegar o Atlético Bilbao em dois jogos da sequência. E hoje ainda temos as oitavas de final contra a Inter de Milão. É tudo ou nada, é mata-mata, não tem o que fazer, se perdeu já era. Tá na hora também da gente dar uma mudança nessa aparência do Gabigarra. Eu tô curtindo esse visual, cara. Pra ser sincero, eu vou meter só uma cor diferente. E a barba a gente vai mudar, cara. Vou botar esse cafanhaque aqui e vamos manter a cor nele também. Olha só como ficou o Garra. Tô ligado que outro dia a gente já tinha trocado os par de chuteiras, mas vamos trocar de novo que é sempre maneiro. Vou usar essa branca aqui agora da nossa atual patrocinadora, a Adida. Pra falar a verdade, escolhi ela mais pra combinar com essa luva também da nossa patrocinadora. E olha como ele ficou, moleque. Vamos ver agora com o uniforme do Barça. Tem uma galera que tá comentando bastante, véi, pra gente arrumar mais uma habilidade especial. Acontece que já temos as 10 que o jogo nos permite. Então tem chute de longe, precisão à distância, passe na medida, reposição baixa e alta de goleiro. Arremesso longo também de goleiro. Especialista em pegar e bater pênaltis. Liderança, espírito guerreiro. E é isso aí. Ah, e o Garra ainda não tem perspectiva de cair o over, mas tá pra se manter. Mas eu espero que a gente consiga subir mais um pouquinho de 90. E ele completou 25 anos de idade. Já tem 8 anos de carreira. E aqui estamos no Camp Nou pro primeiro jogo aí desse mata-mata da Copa do Rei contra o Atlético Bilbao. Se eu não me engano, são quartas de final. Então bora vencer o Gabigarra ali no seu estilo de uniforme verde. Novas chuteiras, novas luvas, penteado, mudado na cor. Olha aí o nosso paredão, cara. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram e também no Geração Gamer 2, 3, meus outros canais aqui no YouTube, rapaziada. Fica ligado lá no Instagram que eu tô sempre trazendo novidades dos bastidores aqui e de coisas que a gente vai fazer nas séries. Então se segue, mano. Você tá de boa. Se não segue, segue lá agora. E já temos a primeira jogada. Vem o Barcelona acelerando ali pela direita. Cruzamento. Oh, perdeu, mano. E o Roberto, cara, na cara do gol. Mas o Claudinho pega o rebote. Brasileiros dominando aí no Barça, hein. E o Roberto meteu uma bomba ali, é verdade. Mas perdeu esse gol cara a cara, né, velho. Dava até pra bater mais devagar sem encher o pé. E o Claudinho, aí sim, mano. Meteu a bola lá no canto. Olha a arrancada ali de tabelinha. Me parece o Dembélé. Correu, correu, correu. Olhou, cruzou pro Yuri Alberto. Mano, o Yuri Alberto tá categórico nesse time. Que ele pegou duas bolas aí difíceis de primeira. Aquela uma defesaça do goleiro. E agora passou perto. Mais uma chegada. E a última do primeiro tempo. Bola. Uh, o Claudinho deixou. Olha o Gavi. Vai brigar, vai brigar. Pegou, olhou, bateu. É rede. Olha aqui o Barcelona tá desbugando na nossa série. A gigante maioria pediu no último episódio pra não renovar com o Barça. Vamos ver. Até agora a gente não renovou. Segundo tempo já vem de pressão novamente. Yuri Alberto. O que que ele quis fazer, velho? Bate, rebate e vem de novo. Que sorte do Yuri Alberto. 3x0, moleque. Aí o Magia dominou. Bateu em cima da defesa. Evita essa bola saindo aí. Recua pro cara. Vamos lá, Gabi Garra. Já vem no capricho. Bota o time pra jogar. E nessa bola lançada aí do Garra pro Gavi, cara. Ele chegou, meteu na área. Ih, olha esse lance. Bola bate no travessão. E no escanteio tem bola do Gavi pro Mbappé. Que isso, Mbappé. Passou longe. Tá acabando o jogo. Olha aí. Mais um. Mais um. Mais um. Gol do Barcelona. Agora o Mbappé meteu na rede. 4x0, moleque. Nem adianta jogar o próximo jogo, né? Acredito que nem vala a pena. Mas aqui estamos porque a gente tem que manter a forma do Garra, né? Se a gente não tá jogando a La Liga, só os jogos principais. Pra jogar aqui agora, velho. Tem que chegar quente na Champions. Então vamos pro jogo com essa vantagem gigante. Encaixamos o contra-ataque. Olha só como o Atlético Bilbao tá todo no ataque, velho. 2x2, Yuri Alberto. Tá ganhando várias chances aí no time, hein? Mas o Atlético Bilbao vem pra ficar de frente com o Gabi Garra. 4x1 no agregado. 1x0 pra eles aqui, ó. Encaixaram o contra-ataque. Quando eu já tava saindo pro Abafa, não adiantava sair mais, né? Que o Araújo tava em cima. Só que aí ele perdeu a jogada, velho. Ele tá marcando o pênalti do Garra. Ah, penalidade máxima de Gabi Garra. O primeiro pênalti que a gente fez na carreira. E cartão amarelo, hein? Olha aí o lance, velho. A gente foi no Abafa, mano. A gente foi no Abafa só, cara. Não foi pênalti não, juizão. Vamos lá, Gabi Garra. Vem cobrança, vai que é tua garra. Batida no meio. 4x2 no agregado. Olha só que bizarro, mano. Um jogo que tava praticamente já tranquilo, né? 4x0, ninguém achava que teria risco. Mas agora 4x2. Novamente aí o lance, ó. Cara, aí, de certa forma, mas a gente tava na disputa da bola, cara. No mano a mano. Pelo amor de Deus. Vai ter mais um ataque aí no finalzinho do primeiro tempo. Dominou pela beirada. Todo mundo do Atlético chega na área e o Barcelona fica recuadinho. Olha só essa aí. Gabi Garra. O cara tentou nos encobrir. Paredão Garra defende e acaba o primeiro tempo. 4x2 no agregado. E tem mais uma ali. Chegou, bateu. Bateu, guardou. Bateu, guardou. 9 minutos. 9 minutos do segundo tempo. Olha só a jogada novamente. A nossa defesa não conseguindo tirar e deixando o cara sair de frente com o Garra. Chute cruzado, velho. A gente voou nela. Mas realmente foi muito forte no canto. 4x3, cara. Se eles fizerem mais um gol, a partida vai pros pênaltis. Que bizarro, mano. Que jogo louco. E tem mais Atlético. Pelo amor de Deus. Barcelona se cuida. Bola tocada aí pro Daniel. Pode até bater. Tentou carregar mais um pouquinho. Outra bola lançada. Dessa vez o Barça tá mais recuado, né? Os caras não deram bobeira. Olha o Garra. Olha a bola que a gente mandou pro Mbappé, cara. Vem de novo. Girou. Bateu. Spawn. A Gabi Garra. O 4x4 no agregado histórico. Ficou a uma bola. Mas o Garra consegue defender. Sensacional. É pouco pra esse jogo, mano. Aí sim. Eu tenho certeza. Muita gente nos comentários fala. Pensou, né, velho? Ah, pula esse jogo. 4x0 no primeiro. Não vai ter nem graça no segundo. Mas sim, velho. Tem graça. E muita graça. Que isso, Gabi Garra. Outra bola. Ficou no mano a mano. Vai, time. Fecha aí, Araújo. O cara não quis chutar dessa vez, mano. Ele simplesmente não quis bater no gol. E agora usando a malandragem, o Mbappé segura essa bola ali no ataque. Pra gente, quem sabe, mano, não deixar o adversário chegar mais uma. Só que aí tu tá ligado, né? Falta pro Barça é Gabi Garra na batida. Então vamos lá, paredão. Capricha nessa. Vem chute do Garra. Que isso. Que isso, Garra. Ah, meu pai sagrado. Dois de acréscimo. Mais uma pro Atlético Cruzamento. Alto passou ainda com eles, mano. O Barcelona. Vai, vai, marcação. Funciona a marcação. Funciona. Ele dominou. Ele bate. Gabi Garra. Segura ela. Fim de papo. 4x3 no agregado. 3x0 pro Atlético Bilbao nessa partida. Histórico, mano. Pegamos uma bola ali antes dessa última. Que foi a que salvou realmente. Era a chance do 4x4. Atlético de Madrid eliminado, hein? Tomaram 4x0 do Vila Real no jogo da volta. E o Real Madrid 5x0 no agregado. Então a gente vai pegar a Real Sociedad que eliminou o Sevilha 3x2. E aí na La Liga o time venceu o Espanhol por 1x0. Estamos atrás apenas do Real Madrid. E aqui estamos, senhoras e senhores. Primeiro jogo de oitavas de final Champions League. Spotify Camp no Barcelona versus Inter de Milão. É jogão. Vamos ver como o time vai se adulterar, se comportar, aliás, depois do 3x0 pro Atlético Bilbao. Olha a Inter ali, cruzamento na primeira trave. Defesa do Barça. Atira. Tá pressionado o Gavi. Bateu pra qualquer lado ali. Mais Inter de Milão. Aí o Barella. Eles não tão só na defesa, né? Vieram aqui pra buscar, quem sabe, a vitória. Rensei, tocou pro meio. Aí tem bola ainda. Brasileiro, Mateuzinho, Lautaro, Martínez, o argentino. Bate o Garra em caixa. Falta pra Inter. Mateuzinho na batida. Preparou direta pro gol. Espanhol. Uma Gabigarra. Sensacional. Paredão buscou no canto. Cobrança venenosa, cara. Mas muito venenosa. O Garra pega mais uma. Segue 0x0. O Paredão tá no mais grande. Faz a melhor da carreira, eu diria. Não no time, né? Mas individual dele é a melhor. Vem mais uma. D'Ambrosio. Passou tirando tinta da trave. É a Inter que tá com o uniforme lindão, né? Terceiro uniforme deles. Olha só a jogada. O giro. O capricho. A gente tava nela. Se fosse no gol, a gente pegava. Caraca, moleque! Olha só o que aconteceu agora. Recuperou a Inter de novo. Aí o camisa 4 já olhou. Parece que é o Tonale, cara. Mandou essa. O Garra de novo. Mano, tô numa fase com o Gabigarra. Estamos, né? Que vocês fazem parte dessa série. Estamos arregaçando. Gabigarra pega até vento. Vem de soco tirar mais uma. E a Inter é pressão total. Barcelona sentiu 3x0 pro Atlético Bilbao, né? Imprensa pegou pesado. Torcida irritou ali bastante durante a semana. E a gente tá nessa pressão toda aqui na Champions. Vem mais uma tabela. O Barella volta atrás com o Pizzi. É a Inter tentando chegar de tudo quanto é jeito. Tão gostando do jogo. Tão vendo que tá fácil chegar, né? É o último lance do primeiro tempo. Agora o Barça parece que deu uma tranquilizada também, né? Os caras estão marcando ali mais bem posicionados. 0x0 o primeiro tempo. Mais Inter, mais jogada. Mateuzinho! Quero nem saber se ia pra fora ou ia bater na trave. A gente já mergulha e pega. E aquele chute lá foi o Mateuzinho também. Naquele lance que eu achei que não era... Que era o Tonalho. O Tonalho nem tá na Inter. Aí o Mateuzinho bate curta com o Lautaro Martínez. Pressão, hein, velho? Pressão da Inter. Lautaro voltou pro Mateuzinho e cavaram uma falta, velho. Everton, Cebolinha na Inter, hein? E também sai ali o Yuri pra entrada do Claudinho no time do Barça. Barcelona finalmente deu uma reação com essa alteração, hein, cara? O time tá bem mais qualidade ali do meio pra cruzar essa Rafinha. Ô, Rafinha! Tava sozinho, né, cara? Subiu livre. Mas Inter, bola era pro Mateuzinho. Garra pega ela de boa. Vamos tentar sair centralizada pro De Jong. Aí funcionou, hein? Quem sabe o time chega no ataque. É o último, né? É o último do primeiro tempo. Bola lançada ali. O Garra já chega mais perto. Vai ter com o De Jong. Vai pegar. Nem ele, nem o Claudinho. Fim de papo. 0x0, senhoras e senhores. Graças a um cara. Gabigarra. O que esse cara fez nessa partida é o que ele vem fazendo a temporada inteira pra buscar ficar entre os três melhores. Quem sabe, no futuro próximo, ser o melhor jogador do mundo. E olha só, melhor em campo é óbvio que seria. E vamos ver os confrontos da primeira partida aí das oitavas. Bayer venceu o Brighton. Zenit venceu o Liverpool. É, os caras em casa, velho. Parece que só o City, né? Que bateu o PSG e o Real Madrid, o Aberden. Jogamos três partidas aí da La Liga. Vencemos as três, cara. O problema é que o Real só tropeçou em uma. Mas diminuímos pra oito pontos a liderança. Giuseppe Miasa. O palco, o estádio, o mando de campo. É da Inter, tu tá ligado? E o Garra. Cara, a gente tá no banco, velho. Ah, não acredito, mano. Estamos no banco de reservas. Estamos aí no jogo, então, cara. No banco, realmente. O Tobias Lawal é o cara titular do time. É bizarro. Não sei o que aconteceu ali. Mas a gente tá no banco. Talvez foi alguma lesão que o Garra sentiu. E tá sendo poupado. Acabou o primeiro tempo. Já estamos aí no início do segundo. Até agora, nada de Gabigarra. Talvez se o jogo for pra prorrogação, coloquem ele. Fizemos um a zero, rapaziada. Xavi Hernandes é o treinador. Ele que escolheu deixar o Garra no banco. Mas a gente tá vencendo. Dois a zero pro Barcelona. Tá acabando a partida. Três a zero. Time atropelou. Ferran Torres marca o terceiro. O segundo e o primeiro não apareceu. Mas vai mostrar agora. Vai ter mais um. Quatro a zero. Passeio, né, mano? O time da Inter completamente desorganizado. Depois de tomarem um a zero. Eles partiram pro tudo danado. E a gente acaba conquistando uma grande classificação. O Garra deve ter sentido. Por isso foi poupado hoje. Ferran Torres. No mínimo dois gols ele fez. Passamos então pras quartas de final, cara. E vários outros times ali. Zebras. O Liverpool foi eliminado pelo Zenit. O Arsenal passou pela Juve. É normal. O Bayern passou, o Napoli eliminou o Atlético de Madrid. Também caiu, né, na Copa do Rei. E o Feyenoord da Holanda tirou o Chelsea. O City eliminou o PSG. E o Real dois a zero no Aberden. Só bora então, rapaziada. Tem bola rolando contra a Real Sociedad. Semifinais aí da Copa do Rei. O Barcelona começa bem. Começa no ataque. Penteadinha de leve. Bola recuada pro Gavi. Ferran Torres tá jogando muito, moleque. Que defesa também do goleirão deles. Real Sociedad vem. Nossa! Uma canetaça ali. O cara tentou nos surpreender batendo direto. O Garra tava esperto, né? Se eu saísse um pouco mais da pequena área pra tentar antecipar um cruzamento. Aí a gente tomaria esse gol. Ele tem jogada ali, ó. Vai encarar a marcação. Penteia pra lá, pra cá. Chega de frente. Olha pra área. Toquezinho maroto pra trás. A bomba ali. Pegou o goleirão. É, a sequência de pressão do Barcelona não para no segundo tempo. Mais uma tabela em Mbappé. Recebeu do Claudinho. E soltou uma traulitada na trave, moleque. Mas a Real Sociedad também tem jogo. Vem bola pelo alto. O Araújo tira na sobra. O cara foi dominar. O De Jong já tomou dele. Temos uma excelente falta aos 76. Aí já vem na cabeça aquela ideia. O uniforme da Real Sociedad é lindo. Mas será que Gabi e Garra vai bater dali, cara? Olha só. É a falta mais esperta que a gente já bateu na carreira, se for a gente. Ah, não, mano. Isso é preconceito. Quando é longe, é a gente. Aí de pertinho, não. Não deixa o Garra bater, não. Bota outro. Aí o cara vai e me manda ela na barreira. Bem feito. E não dá para dar mole para esse time, não. Que a Real Sociedad eliminou aí alguns times bons da La Liga. Não é à toa. Chegaram nessa bola surpresa. E aí temos uma jogada com a Real Sociedad entregando a Paçoquita. Recheadinha. De Jong toca na beirada. Recebeu o Mbappé no meio. Tem caixa. Tem gol do Barcelona. E o time vai tocando, vai acabando o jogo. Três minutos de acréscimo. Ali ele prepara para o cruzamento. Bora meter dois. Ah, cara. Passou direto, velho. Vai terminar a partida. Dois a zero. Seria excelente. Mais um a zero. Pelo menos a gente não tomou gol em casa. E jogamos por um empate no estádio da Real Sociedad. E olha só o jogaço na outra semifinal. Dois a dois. Vila Real e Real Madrid. Já nem dá tempo de descanso. Temos o jogo da volta. E vamos que vamos no próximo episódio. Deixa o like se ainda não deu. Se inscreve se é novo. Tamo junto. Corta um dos dois vídeos da tela. Geração Gamer 2 e 3 estão na descrição. Até mais. Tamo junto, rapaziada.